Não tem jeito, o Boca Juniors é o Corinthians da Argentina e a estratégia que os torcedores querem é a mesma que o Luxemburgo falou numa coletiva um dia desses de que tem o Cássio e o gol, então a estratégia é levar para os pênaltis. Muito bem, o Boca Juniors vai jogar contra o Palmeiras e chegou um dado para a torcida do Boca Juniors um dado que o torcedor do Palmeiras não gosta muito que o goleiro Everton das últimas 23 cobranças não pegou nenhuma e pensando nisso, tendo em vista todo o respeito que o Boca tem pelo Palmeiras devido ao grande poder de elenco que tem o Palmeiras o Boca Juniors já definiu, vai jogar com oito zagueiros, um volante, um atacante o famoso 8-1-1, então o que os torcedores desejam por que a comparação com o Corinthians da Argentina? Porque o Corinthians tem o Cássio e a gente sabe muito bem que quando o Corinthians enfrenta ali adversários a tendência é de conseguir realmente o que? Levar para os pênaltis porque sabe que o Cássio garante o Sérgio Romero, goleiro do Boca Juniors é a mesma situação, o Boca Juniors é o primeiro time da história da Copa Libertadores a chegar numa semifinal sem ganhar um único jogo de mata-mata empatou nas oitavas, empatou nas quartas e classificou nas penalidades tem um dado super interessante, os últimos oito jogos de Boca Juniors em mata-mata ele não perdeu e também não venceu ele foi eliminado para o Atlético Mineiro empatando e caindo nos pênaltis ele foi eliminado para o Corinthians empatando e caindo nos pênaltis e ele chegou até agora na semifinal levando de pênalti em pênalti é torcedor do Palmeiras, prepara que o Boca Juniors vai amarrar o jogo